Toca a guitarra E para manterem a emoção desta canção Tocando na percussão vamos todos com jeitinho Vamos tocando nestas modas castemões Pandeireitas e tarolas no adufo e no ferrinho Vamos cantar todos juntos com alegria Instrumentos a tocar, hoje é dia de folia Vamos cantar, isto aqui está bem bom Não me venhas a enganar, que não acertas no tom Toca no povo rapariga minha amiga Malha lá nesta cantiga pois te bombe a vibrar Vibrando sim tenho eu cá para mim Quando chegares ao fim nunca mais te vais parar Para acabar vamos todos animar Por este povo a dançar com alegria e motão Povo animado e tudo bem afinado Desde o pezinho ao lado tocar é uma paixão Vamos cantar todos juntos com alegria Instrumentos a tocar, hoje é dia de folia Vamos cantar, isto aqui está bem bom Não me venhas a enganar, que não acertas no tom Vamos cantar todos juntos com alegria Instrumentos a tocar, hoje é dia de folia Vamos cantar, isto aqui está bem bom Não me venhas a enganar, que não acertas no tom Vamos cantar todos juntos com alegria Vamos cantar todos juntos com alegria Vamos cantar todos juntos com alegria Instrumentos a tocar, hoje é dia de folia Vamos cantar, isto aqui está bem bom Não me venhas a enganar, que não acertas no tom No tom, não, não me venhas a enganar, que não acertam Sim, não venha, não venha, não venha Eu vou nos comentários Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar Vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar O que você está aqui? Eu tenho um vídeo. Tá! É, eu tenho um vídeo. Eu não vou fazer isso. É, eu não sou. Olha o que você está aqui. É, olha o que você está aqui. É, eu não sou eu. É, eu não sou eu. Eu não sou eu. Eu não sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Uou está a ser, meu? A CIDADE NOVA 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 O A CIDADE NOVA 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 Diz-me que raza que me mandava-me para cá E não te mandar para cá Por não seres dos importantes Porque são sérios lá Já têm-me lá outros bastantes Fale-te, doce senhora Mãe de Deus que tenho respeito Oh Bruno, me diz-me outra Que na vida tu tens feito Eu por aí tenho vontade Este feito se transformou Eu sei ter trabalhado Para ganhar-se a reforma Fale-te, doce senhora Eu sei ter trabalhado Eu sei ter trabalhado Eu sei ter trabalhado Estás dizendo É que fiz para cá Este dia Ouvir-me em pé Não te castiga Fui estes Fui estes A gloria Puxer a barriga E para ti aquecer As costas Tu não estás a ter razão Para que estás a brincar Para que estás a brincar Para que estás a brincar Tu assim Tu assim não te engrandeces Faz salto Faz salto Tu não és a rua E como é que me ofereces Uma coisa que não é tua Ouvir-me em pé Não te censura Qualquer O cantador Tem trabalho Com fortuna Sou farto Ou trabalhador És uma pessoa Educada Que cantas Para os presentes Tu lembras Tanta pancata É pena Que não te sentes Continuo A brincar Forte Falava Verdade Até Dizes Que Queres Trabalhar Mas Farta D'Ela Fundada Oh José Não me Castigas Vieste Vieste A Este Bulto Tu Estás Pensando Contigas Que Pessoa Está Chegindo Tudo Tu Estás 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 E até está percebendo E veem que estás repetindo Aquilo que estou dizendo Eu vejo a olho nu E vou te levar agora Acho que o cego és tu Não vês pessoas lá fora És dois rapazes infelizes Tu me diz, estás percebendo Apesar de o que a mim dizes Não sabes o que estás dizendo Para mim é seu amigo Não trazes nem Sambi estudada Já contei tanto contigo Mas nunca me prendi nada Um dia de teu amor Com prazer e alegria Eu vejo trocas já Com o meu pé Que te curia Deve ser regra Apesar de tinta sombra da gloria Olha aqui nesta freguesia Em tempo que já se passou Apesar de tinta sombra da gloria Apesar de tinta sombra da gloria Apesar de tinta sombra da gloria E agora estou escutando Foram limpas, não foram figelas Que resta gente está lá Mas eu criou todo elas Aqui para quem está no rão Oh, gente de São Miguel São gente da nossa gente Que a policia nos um papel Neste hora certamente Mais polvesh propimentar Que é pelo fim, car com tente Eu vou ter uma opinião Com toda a sensação É que irei esta ocasião Oh, que é vez Que tão bem vez Eu penso para todo Com cidadão Que seja o ponto bem Meu cordão Vais aceitar Então vem, caro, me irá Também vou-te abraçar E ele, mal ao pão Nos brigamos a cantar Mas por mim estás perdoado Agradeço-me o teu perdão Perdoei-te docemente Agradeço-me a meritidão Em este novo urgente Abre-me o meu coração Para o meu fim Caus contente Obrigado Muito bom Obrigado 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 Obrigado